Oi galerinha, a Júlia aqui, Júlia voltou para o canal, oi Júlia, oi meu amor, você quer passear no sol, vamos para a sombra, voltamos galera, aqui é um condomínio, é um condomínio aqui onde eu moro, e vamos gravar para vocês, hoje é uma quinta-feira, né Júlia, vem Júlia, vem Júlia, vamos gravar para o pessoal, a Júlia ama sair, porque a gente mora em apartamento, e ela gosta de sair, ô Júlia, aí tirei, vem cá, vem, vem cá na sua mãe, senta, vamos conversar com a galerinha, que você mora em apartamento, e não gosta muito, porque ela gosta de sair, e deixar ela vai tudo para lá, ó, né Júlia, mas está com sol agora, meu amor, senta aí um pouquinho, olha o rabicózinho dela, ah, você almoçou? É, não vai lá não, está de sol, é, quer pegar os passarinhos aqui, gente, ó, agora ela quer olhar para lá, a gente mora naquele dali, ó, né Júlia? Fala para a galera que vai ter mais vídeo agora no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, ativa o sininho, vamos gravar sempre os nossos passeios, né Júlia? Júlia? Oi, meu amor, vem cá, dá tchau, dá tchau para o pessoal, tchau pessoal, linda.